Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos, bora pro terceiro videozinho de Mario Odyssey E... Aí estamos Então é Sand Kingdom Foi um pouco demorado, foi mais difícil esse mundo Mas tamo junto, espero que vocês estejam gostando Um abraço e é nóis E essa já é a parte final dele, né? Na verdade, a gente acabou, eu acabei de terminar E... Bora que bora apresentar pra vocês Valeu! Sendo Tostarina O louco Cara, olha esse gelo, que massa Head of the Raiders Tower Olha esses... Usar I declare the maiden voyage to the cap To the... Bold cap Out in the complex of Sussexes But why is it so cold? I thought deserts were supposed to be rot Huh? The top of the tower is shining But how could that be? Could it be a power moon? Talvez Talvez Haha Será? Tô louco Ah, ele tá com frio, Mario Coitadinho, velho Ele tá congelando esse pá, né? Set sail Head of the New World Kingdom Não Vou continuar nesse... Nesse terreno aqui Tá Talk to tool Slots Shop É um mundo, né? Literalmente é um mundo Jack C Inverted Pyramid Muito da hora Pense A É um mundo Pense 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 Coitadinho, velho Que da hora Olha Que da hora Tá Não, tem aqueles bichinhos lá, velho Do outro reino também Eles estão aqui Nada Oxi Só de bater no negócio já perde vida Tá bom, já Tô com dois de vida Beleza 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 O que é isso? Tá Tá Ó Vamos voltar ali pra parte ali da direita né Vamos falar com os bichinhos ali No one will buy our free strats now Frozen to the core Coitadinho Ninguém quer comprar as peças deles agora Vamos lá Então tá bom né Tá mas acho que eu prefiro falar com os outros carinhas ali primeiro aí So cold Everything just froze Out of this Sundin Como um taxi Been waiting forever Tô surrindo a town Oh Oh doido Você tem que tirar vida Aí ó, vai bem. Aí ó, vai bem. Ai que massa velho, que da hora, e aí velho, que que cê tá falando comigo aí? You ever get lost, you had for that bright glow with light, ok? Tá bom. Oh. 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 Ah, tem mais coisa ali, mano, aqueles bagulhinhos roxinhos tem pra pegar ali, né? Ah. 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 Tá. Que cacetada mano, eu tô aí do negócio Puxi, se eu quero aprender mais aqui Aham, o pessoal tá tocando música E aí mano, tá bom? Play some slots that don't serve in the game that win an award ride family, that's 10 coins to play, what do you want to say? Power moon can be won, try it, it's fun It's fun to stop again, ah não Bora, bora, there's lots of way, tá Tá, beleza, vou de novo então Aí vai vem, winner winner Massa, I got a moon, send those slots I can play, more there Ok, bora lá Salvar Salvar Beleza então, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Hot Kindle froze when that strangle couple got here, why did they do this? Puxi no domingo, so we didn't help you Ta Koopa Trace Falcon At the highest tower Man, posso seguir de 2 mods o jogo, ta ligado? Eu vou pegar 100% de tudo Ou Tentar né Tentar né Tentar né Então eu vou tentar Oh oh Tem os roxinhos aqui Aí beleza Nossa Quase que eu pego o negócio ali em cima Ah Tá brincando com a minha galera Acho que não dava pra ir pra cima ali Será que dá? Mas senão os caras não iam colocar esse bagulho aqui Ah mano Não E aí E aí Ah, acho que não dá não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, outra luazinha. Overlooking the desert town. Overlooking the desert town. What's the secret you are seeking? I know. I know it. I know it. I can tell you whether we're given a clue. Jackson Driver. Let's ride them somewhere. And no picking. Go find it. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Poxa, chega, chega! Desce! Desce! Serenidade correu em trens. E aí E aí E aí E aí E aí o irmão tô quase morrendo ligado só nesse pouquinho que eu vou E aí sim E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tenta pegar ali de novo. Eu acho, será que é só com um negócio ali? Eu acho que não. Tchau. 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 P Hazen. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quase, mano. Nada a ver. Tchau. Tchau. Eita zica. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Será que ele não topei esse mesmo? Vamos lá. Caceta, mano. Não mora, ó. É da tua. Foda. Ah, ele, ó. Que massa. Nem precisa mais voltar, né? Vamos lá. 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 Vamos lá, mano. Aí sim, mais uma. Tapizeira. Puxa. A porra. Beleza. Vamos lá. Agora o jeito, né? O que é isso? 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 Escolha! Olha somente! Vamos ver, velho. Tem que achar esse outro negocinho do amarelinho. O amarelinho. O amarelinho. Agora sim, mano. O amarelinho. 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 Ah, quase Mano, ele ia conversar com a ovelha Que porra Mano, ele ia conversar com ovelha Mano, ele ia conversar com ovelha Mano, que da hora, velho Eu gosto dessas poses deles Muito massa Ih sim, foi bichocolatica Um pouquinho Um pouquinho Moro 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 Que da hora, ao contrário Moro 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 Ai, que massa Nossa, gente, acho que pegou, velho Bom, vamos lá Nossa, lindo Hum, obrigado Hum, obrigado Hum 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 Ah, que massa. 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 Ah. Ah, que massa. Ah, aqui é logo Defenge, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t . . . . . . . . . E aí E aí e aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Top. Reisung. Tchau. 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 Eu não sei o que ele é capaz de ir embora. Aí ó, agora não, vamos faltar mais 3 Ah, tem 2 ali e outro ali E we can get E aí 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 Não! Eu vou tomar uma dimensão Tchau! E aí E aí Nildonk City Nildonk City Eu tenho a mão Tchau, tchau. 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 Eu nem entrando nele. Tinha até tirado o gorrinho. Tchau. 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 aqui na barra de comando aqui para esse assunto nossa saco vamos lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa quase Ah não Grila E aí Vamos fião que tá acabando E aí E aí Veja E aí E aí E aí E aí Aplausos Ah, então tá bom, já que eu passei de fase. Ah, então tá bom, já que eu passei de fase. Ah, então tá bom, já que eu passei de fase. Ah, então tá bom. Então, galerinha, é nóis, um abraço e até o próximo vídeo. Vou juntar nesse e vai ficar um negócio bem legal. Um abraço para vocês que estejam gostando e até mais. Bom, galera, vamos voltando aí para o mundo incansável da areia. E aqui então estamos. Aqui com... E aí, deu. E aí, ó. 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 É maluco, quase que eu caio com coisa aqui. Quase. Bom, vamos lá. Ih, será que finalizou a fase? Será que era isso mesmo que faltava para o mundo ou não? Tem mais. Embaixo do subterrâneo. Mais profundo do subterrâneo. É isso mesmo? Tá, então tá bom, né? Vamos dar uma dessona aqui agora. É isso. E agora? Ah. Eita. Ixi. Eu apertei ix, mas não foi, mano. Pronto. E agora? Pronto. Foi certinho. Ô, louco. Agora, chefão? Será? Tá maluco. Warringo. Onde o anel foi? Deixa o anel tá no teu nariz, irmão. Você pegou o anel? Esse cara tá doido. Eita, zika. Eita, zika. Eita, eita. Eita, eita. Que que eu faço aqui, porra? Eita, eita. Eita, eita, eita. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eita, eita. Eita, ouch. Aí, irmão, vai. Isso vai te ensinar. Meu louco, mas tem mais umas sete vidas desse bichinho, né? Nossa senhora. Passou no meio, cara. O Mario passou no meio do bichinho. Bom, vamos lá. Ah, tá perto, mas é só pegar aquele turbozinho e bora enfrentar o chefão ali. Mas esse chefão também é do cara? Olha o cara ali, ó. O nariz de bigorna. Cadê ali, ó? Pronto, quase que eu caio também, ó. Tá maluco. Vamos aí, então. Where in go. Cara, eu preciso aprender a... Eles aprendem a correr aqui. Ouch. Push. Yo. That will teach you. Bom, pelas minhas contas, mais três, né? Ação, aí. Oh, não tem como escapar desse negócio aí, não. Ah. Oxe, oxe. Cara, tá maluco. Não, não corre, cara, velho. Não, morão. Tem como não. Não, não. Não, não. Vamos para a gente correr aqui primeiro, vai. Vamos, vai, 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 vai. Beleza. Isso vai tecer! Beleza, então... Isso vai tecer! Beleza, então... Já era! Dois! Nice! Mais duas vidas também pra mim, né? Tô louco, irmão. Cê tá maluco? Esse bicho é muito nervoso. Vou mandar uns coisinhas. Agora é outro bagulho? Cê tá maluco? Oxe! Oxe, cara! Ah, velho! Vai tomar no... Caraca! Na moral! Eu quero.... Eu estou ensatando uma vida! Por... 50 Coins. Vem lê para meja, se você quiser. Oh cara, eu quero pra pô! Beleza. Beleza, eu compro, claro que eu compro. Agora eu tô com seis idas. Agora vai dar certo. Cara, tem que tá certo, né? O carinha me emprestou vidas ali, né? Mas aí, esse chefe é difícil, hein? That will teach you. Olé! O que você está fazendo? Ah, é? É isso? Nice! Vai daí, pipoca. Vamos lá. Vamos lá. É isso, irmão. Toma, filha da mãe. Show. Show, show, show. Show, show, cachorro. Aí, ó. Spore, irmão. Top zero. You got a mutmum. Yeah. It's so hot now. But I do suppose that that's what we were trying to accomplish. If we keep up this pace, we'll catch that monster Bowser in no time. Do we have enough for our monster to reach the next cano? If you want to check, put me on the globe. Thank you so much, mas... E agora? Oh, Toad? Ou parece o Toad, né? Pelo menos. Inch Toad. Ah, ó. Ou te aventureiro. Hi, Meryl. To help out Prices, Prices Pit, I'm doing a server of Parmol locations. Having trouble find Parmols? I can help you out for private coins. Ah, pode ser vai, irmão. Eu tô falido mesmo. Hum. Hum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, assim daria pra... Mas é muito trabalho. Deve ser difícil chegar até ali, hein? Bom, dá pra pegar por ali, né? Se for pensar... E agora, como que pega aquele lá? É, eu acho que por aqui deve ter aqueles motorzinhos pra tentar pegar, né? Cara, como que pega aquela forma? Ah, não tem como não. Não, se bem que eu já tô cheio, né, delas, né? Nossa, difícil. Não tem como é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito alto. Aí, acho que não tem como não. Só se fosse pra aquele outro ali, né? Você pensou? Pegar aquele motorzinho. Então chegar pra... Cara, se não, não tem como pegar aquele Power Moon não. Na moral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ah não, vou explodir. Não, não, vai explodir. Até subir ali é difícil. Ah, passar incêndio secreto vai por baixo, será? É isso. Caramba. Oh. Aquela águia tá brilhando, né? Oh, eu tô brisando muito. Ahn! Ahn! E aí Não Vai vindo Ela tava brilhando Ô louco, ela que é Ué, mas eu pensei que ia usar ela Pra eu poder ir lá na Cara, deve ter alguma forma De diminuir esse negócio aí Ah, ali ó O cara ali deve dar Deve dar alguma explicação Ah, é certeza Senão não tem como não Não toque essa coisa Talvez você pode escrever algo Mano, não caminhe por isso Talvez você possa caminhar Através de algo Aí, ó Não era isso Tudo bem Vamos refaz parte Pode que eu tava com seis idas, né Tudo bem Ah, e agora? Tchau, tchau 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 Ai, águia da parma Ai, águia da parma Mas não é isso Não é Lê outra Ai, águia da parma Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um bom pipoca. Ah, mas eu preciso treinar muito irmão, senão não tem como irmão, tá ligado? Muito perigoso. Ah, mas eu acho que não dá então não, viu? O bichinho se escondeu. Mano, eu acho que dá pra ir, só que com aquela turbininha. Pelo chão, acho bem difícil. Aliás, por aqui dá pra pegar com aquele... É, não tá arriscado. É, não tá arriscado. É, não tá arriscado. É, dá pra tentar pegar dessa forma, né? Com a turbininha, eu vou até lá. Depois... Vamos tentar pegar então. E aí 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 Ó, agora sair daqui eu não sei não. Parece fácil, mas... Ah, não. Ah, velho. Então já anda não. Esquipa, passo pra próxima. É impossível fazer... Tá ligado? Ok. Certo. Assim, já, amizou. Fala. Tintoção. Fala. Fala. É impossível. Fala. 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 Nossa, velho Como pode Como pode me falar Ainda não Aff Meu, minha última opção é ali, ó Não matar aquela avezinha E tentar pegar ela Porque, ó Ela tá mudando a cor, né Não sei se isso tem a ver Ele dá pra mim Ah, ela vai embora daí É, realmente No way Se não fosse Ô, louco Onde eu menos esperava, hein Tá Ah, não Não é possível, não Bom, pelo menos eu descobri, né O fantoxinho ali, né O fantoxinho ali Cara, e se deixasse esse negócio E tipo, fosse E tipo, fosse Ah, velho Talvez dê com o chapéu, né Joga o chapéu, pula Joga o chapéu, pula Joga o chapéu, pula Só que tem que ser um mog muito rápido Bom, vou esquipar isso aí Vamos lá pro início Rápido É isso Vamos fazer nossa viagem no tempo aí Foi o que deu Oh, oh We hit a proverbial fork in the hole With Kingo Do you think Bowser went go Cara Eu não sei pra onde que ele foi Mas eu sei aonde que eu quero ir É o Lake No É nóis, galerinha Pelo menos finalizar esse videozinho aqui Da Sente Sente E tamo junto Deu Viu Não E aí É Saia Saia